Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Cacheta. Eu sou o Célio Cacheta e hoje a gente vai falar sobre a questão das folgas dos mesários. De acordo com a lei, os eleitores nomeados para compor a mesa receptora e os outros, auxiliares eleitorais, técnicos de urna, administradores de prédio, auxiliares de divulgação, todos esses que vão trabalhar no dia da eleição vão ter folga em dobro. Então trabalha um dia, ganha dois dias de folga. Célio, e com relação à questão do treinamento? A questão do treinamento, até a eleição passada, você poderia dobrar tanto o EAD quanto o presencial, mas agora não. O TSE, nessa resolução de atos preparatórios, deixou claro. O certificado de participação do mesário à distância, mediante declaração eletrônica dessa resolução, implicará na concessão de dispensa prevista, equivalente a um dia de convocação, ou seja, dois dias de folga, desde que não cumulativa com a dispensa decorrente do treinamento presencial, condição a ser validada pelo cartório eleitoral. Então é um ou outro. Então, ou você recebe as folgas do treinamento à distância, que é aquele do aplicativo, ou é AD, aqui a gente só vai fazer os do aplicativo por enquanto, ou as folgas relativas ao treinamento presencial, as duas não pode mais, infelizmente não pode. Então são dois dias, quatro dias de folga ao total, se não houver segundo turno. Para quem, nos lugares que tiverem segundo turno, ainda a pessoa tem a chance de trabalhar três dias e ganhar seis dias de folga, certo? Então é isso. Aqui em Silvânia a gente vai fazer um procedimento, mas geralmente no Brasil a pessoa entrega a declaração de trabalho no dia das eleições. Aqui esse ano a gente vai mudar, até porque fazer declaração sem saber se a pessoa vai trabalhar é difícil. Nós vamos mandar todas as declarações pelo grupo do WhatsApp, para os mesários, e a declaração do curso online ou presencial vai vir nessa mesma data. Então não adianta ficar pedindo declaração, mesmo porque a folga você vai poder tirar só depois das eleições. Antes das eleições não pode. Então, outra coisa também que o pessoal está perguntando, Célio, e se eu fizer o curso online e não trabalhar nas eleições? Para mim não tem validade, por isso que eu vou deixar para entregar a declaração só depois das eleições. Então a pessoa tem que assistir o curso online, no aplicativo, por exemplo, e trabalhar nas eleições para ter o direito a esses quatro dias de folga. Beleza? Espero ter esclarecido esse tema. Um abraço a todos.